A noite de terça, na 18ª Mostra de Cinema de Tiradentes, foi marcada pela pré-estreia mundial de Teobaldo Morto Romeu Exilado, no Cine Tenda. Dirigido por Rodrigo de Oliveira, o longa faz parte da Mostra Aurora e conta a história de um músico que é surpreendido pela misteriosa visita de um amigo que era dado como morto. Eu fiz dois filmes e os dois filmes passam na Mostra Aurora e isso é muito simbólico, não só para mim, mas eu acho que também para a minha carreira. Também teve mais uma série da Mostra Curtas na Praça. Foram apresentados três documentários e uma ficção, todos do Sudeste. Ter a possibilidade de exibir o filme para um público tão diverso, para tanta gente ao mesmo tempo, está sendo para mim uma experiência realmente muito incrível. A Mostra Foco ainda exibiu a segunda série de curtas, com o trabalho de mais quatro cineastas que concorrem ao Troféu Barroco. O principal desses festivais de cinema, sempre de Tiradentes, é de ter essa troca com o público, com a crítica, enfim, de ter muita gente assistindo e poder ouvir como o filme chega nas pessoas. Na quarta-feira, as primeiras atividades foram dois seminários no Cine Teatro Sese. Críticos, diretores e público discutiram o longa Teobaldo Morto, Romeu Exilado e os curtas da segunda série da Mostra Foco. Então é muito importante esse momento aqui para a gente tentar conversar, tentar prolongar a vida desses filmes dentro da gente. Os alunos das oficinas seguem com o aprendizado. Quem participa das aulas de animação Light Painting está conhecendo as aplicações da técnica no audiovisual, através de animações com fotos sequenciais. A animação com Light Painting é uma técnica nova da animação. É uma animação feita com fotos em longa exposição e desenhando no ar com lanternas, no escuro. A Mostra Sui Gêneris exibiu a pré-estreia mundial de Errante, um filme de encontros. Logo depois, teve bate-papo com o diretor Gustavo Espolidoro, uma oportunidade para o público saber mais sobre o filme. Um festival muito importante para esse cinema, mas de autor, para esse cinema que busca outros caminhos aí, né. A série 5 da Mostra Panorama abriu os trabalhos no Cine Tenda. Foram apresentados curtas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Para a gente que era universitário até outro dia, o nosso filme foi nosso trabalho de conclusão de curso. Então é uma oportunidade de tanto poder estar exibindo o filme aqui na Mostra de Tiradentes. Na quarta, o público também assistiu Brasil S.A. do diretor Marcelo Pedroso. Uma ficção sobre um jovem que deixa de cortar cana de açúcar para participar de uma missão espacial. Não perca os próximos dias da 18ª Mostra de Cinema de Tiradentes. É uma oportunidade única de vivenciar o cinema brasileiro contemporâneo.